Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nidia, sou autora do blog Danim e hoje a gente tá aqui juntinhos novamente. Hoje, pra mostrar pra vocês três looks diferentes com o mesmo vestido. Eu gosto de usar peças, que eu chamo de coringas, pra várias ocasiões, sabe? E esse vestidinho eu comprei pensando nisso, pensando em, de repente, ir ao trabalho ou ir a um happy hour depois do trabalho, talvez um encontro à noite, pra você, né? Pra mim, no caso, eu vou trabalhar, eu vou passear no shopping, eu vou almoçar com as amigas e eu ainda saio à noite com meu maridão pra jantar fora, só mudando os acessórios, só mudando algumas coisinhas no look e ele fica bem diferente pra cada ocasião. Espero que vocês curtam e se vocês curtirem, dê um joinha pra mim, se inscreve no canal e acesse o blog, o www.blogdanim.com.br. Vai ser um prazer ter você lá comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Pra vocês, tchau, tchau. Vamos, se vocês gostaram, eu quero mostrar outros looks diferentes com a mesma peça, que dá pra aproveitar muito bem no guarda-roupa. Então, a gente se vê da próxima vez. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto